Música Bom dia, vamos começar mais um Bahia Motor pra você. Acompanhe aqui na TVE as novidades do Mundo Motorizado. Música Curso qualifica médicos para segurança no trânsito. Fiat aposta no Mobi, o novo carro de entrada na montadora. Hyundai HB20 ganha motor turbo 1.0. E velocidade na terra fez a festa em São Francisco do Conde. E isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. Música O Bahia Motor acompanhou o curso promovido pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego para qualificar os médicos visando a segurança no trânsito. A repórter Beatriz Brito mostra como foi. É isso aí, Daiane. O Bahia Motor de hoje veio até a ABAMET, Associação Baiana de Medicina de Tráfego, conferiu o curso de qualificação e renovação para os médicos especializados na área. O curso de atualização, reciclagem e treinamento para médicos responsáveis pelo exame de aptidão física e mental de condutores e candidatos à condução de veículos automotores tem duração de 12 meses e conta com o apoio institucional da ABAMET, ABAMET, DETRAN Bahia, Cremeb, ABM e ABCTRAN. Estamos aqui com o Dr. Jorge Serqueira, um dos fundadores da ABAMET. Então, Dr. nos conte, o senhor que percorreu durante todos esses 35 anos, ajudou a fundar o ABAMET, já trabalhou no DETRAN e outros órgãos. Qual a importância de abrir-se um curso para médicos especializados em tráfego? É da maior importância se abrir um curso para treinamento de médicos e as questões que envolvem a medicina de tráfego. A medicina de tráfego na Bahia não era, até os anos 70, muito valorizada. E, na verdade, os exames para motoristas eram feitos somente do serviço médico da polícia, depois do próprio DETRAN. E cada médico aprovava ou reprovava, a depender do seu próprio julgamento, porque não tinham parâmetros. Todas as especialidades, se tem parâmetros, você tem parâmetros técnicos, científicos, éticos. O diretor executivo da ABAMET e presidente da ABAMET, Dr. Antônio Meira, agradeceu a participação dos representantes das instituições presentes, deu boas-vindas aos colegas médicos e desejou um ótimo curso a todos. O Dr. Jorge comentou sobre uma pesquisa que está em andamento com os residentes de ortopedia, que levanta dados de sequelas em pé e tornozelos de vítimas de acidente com moto. Nós trabalhamos no Instituto Santo Isabel, na residência médica. E o nosso residente é obrigado a fazer um trabalho para a Sociedade Brasileira de Ortopedia. E o trabalho que nós escolhemos este ano para o nosso R4 são as lesões no tornozelos causadas pelos acidentes de moto. Nós sabemos que as nossas UTIs são cheias de pacientes decorrentes de acidentes de moto. Mas não sabemos exatamente quantos desses pacientes têm também lesões de tornozelos e pé, que são lesões graves e que quase sempre deixam algum tipo de sequela. E para a surpresa nossa, nesse levantamento preliminar, você vê que em seis meses de levantamento, tem quase 300 pessoas com esse tipo de lesão. Então, é só para despertar nas pessoas o quanto que é importante os cuidados para não haver o acidente. O diretor de Integração Nacional da Abramete, Dr. Ricardo Egli, destacou a importância de qualificar e treinar médicos para serem futuros especialistas em medicina de tráfego. O curso Parabaí e para o Brasil inteiro é muito importante porque qualifica, treina e também faz com que o médico especialista em medicina de tráfego tenha plenas capacidades para desenvolver a sua atividade como médico perito examinador, contribuindo para que o trânsito seja mais seguro e que os condutores tenham plena capacidade para conduzir veículos automotores. Quando o teu filho precisa de um médico, ele vai no pediatra. Quando o idoso precisa de um médico, ele vai no geriatra. Então, cada um tem sua especialidade. No trânsito não é diferente. No trânsito, nós precisamos ter os médicos especialistas em medicina de tráfego para que atuem de forma correta e adequada, não só examinando os condutores para que eles tenham essa sua capacidade e direção verificada adequadamente, mas também para contribuir com a redução da acidentalidade, com a redução das mortes no trânsito. A Fiat começa o ano apostando as fichas no Mobi, o novo modelo de entrada da montadora que quer ser o carro da cidade. O Bahia Motor foi conferir o lançamento com o repórter Léo Almeida. O Mobi faz parte de uma reestruturação da linha Fiat, que pretende renovar o seu leque de modelos nos próximos três anos. E o subcompacto chega para preencher uma lacuna abaixo do Uno atual. A ideia da empresa é oferecer uma alternativa ao Volkswagen Up. De acordo com a montadora, o fato de o Mobi ser o modelo mais barato da marca não será destacado. A Fiat não pretende vender como o carro mais barato do Brasil. E a nossa equipe do Bahia Motor foi até a cidade de São Paulo para fazer o test drive do novo Mobi. E a equipe do Bahia Motor veio até a cidade de São Paulo para conferir a novidade da Fiat, que é o novo Mobi, esse carro que está aqui. Bom, ninguém testou o carro, mas nós vamos ser um dos primeiros a testar em todo o Brasil. Pois é, rapaz, esse carro aqui é um pouco menor do que o Uno, porém o espaço continua o mesmo. Meu teste vai ser nesse daqui e você vem de carona com a gente. Uma das novidades do Mobi é não ter muitos opcionais, como ocorre nos demais modelos da Fiat. A ideia é simplificar o pacote de versões. Assim, os interessados em incrementar a quantidade de acessórios devem optar por uma configuração mais cara. Na ordem são a Easy, Easy On, Like, Like On, Way e Way On. O Mobi não é um novo carro, e sim um novo jeito de se mover pela cidade. Tecnologia, conectividade e mobilidade. Esses são os principais requisitos do novo veículo que a Fiat trouxe para você. E ó, é do seu tamanho. As versões intermediárias Like e Like On oferecem um pacote recheado com ar-condicionado, direção, trava, vidros elétricos, chave tipo canivete, computador de bordo e volante com regulagem de altura. A Like On inclui também um quadro de instrumentos com LED, display digital, além do rádio USB e Bluetooth. Saímos do Hotel Hilton, percorremos 15 quilômetros e chegamos aqui com essa bela vista do Yacht Club Paulista ao lado do nosso Mobi. Fiat Mobi é o novo carro da Fiat. E olha, ele tem essa frente muito arrojada, muito imponente e dá um aspecto de que ele é um carro grande. Porém, não é. Ele é 23 centímetros menor do que o Uno, mas muito confortável para quem viaja dentro. Agora, o motor do carro você vai conhecer agora. O subcompacto só será comercializado com motor 1.0 de 4 cilindros, o mesmo que já equipa o Uno e o Palio. Ele desenvolve 75, 73 cavalos de potência com etanol e gasolina a 6.250 RPM. O torque é de 9,9 e 9,5 quilos a 13.850 giros. Apesar de ser menor do que o Uno, tem 356,6 centímetros de comprimento e 163,3 centímetros de largura e 150 centímetros de altura. O desempenho do pequeno é praticamente idêntico ao Uno. No nosso teste, nós fomos de 0 a 100 em 17,5 segundos. Na prática, o mesmo resultado do Uno Vivaz, 17,6. Agora, estamos com o Adriano Rezende, que é diretor de marketing da Fiat. Adriano, para começar, já que você trabalha na área do marketing, vamos lá. Por que Mobi? Eu acho que Mobi não surgiu no começo. Na verdade, a necessidade, o que a gente colocou como necessidade de desenvolvimento, lá no começo, quando a gente começou a parte de ideação, de realmente assentar com várias áreas da companhia, entender o que seria o correto e o interessante para a gente poder oferecer para o mercado, qual seria a oferta mais adequada para o desejo do consumidor. Começou a surgir a história de grandes centros, a necessidade de se movimentar com mais agilidade, com mais eficiência, com mais praticidade. É claro, é feito um grupo, se assenta, se estuda, foneticamente, estrategicamente, e bateu-se uma atribuição de Mobi, porque ele acaba fazendo uma síntese de todo esse conceito, né, Léo? Ele traz tudo isso dentro do nome. É a questão de se mover melhor, de se mover mais adequadamente, dentro do escopo e da oferta desse produto. Agora, para quem está em casa, o principal público-alvo desse Mobi, realmente, são jovens, as pessoas solteiras, como é? Essa é a melhor resposta que eu gosto de dar, é todo mundo. Eu quero vender para todo mundo. E esse carro, ele tem a condição de se vender para todo mundo. Nós temos uma tecnologia que a gente está oferecendo, que é o Fiat Live On. É uma tecnologia que você pode adquirir, você vai conseguir adquirir ela em algumas versões do Mobi, que é uma tecnologia embarcada no produto, onde você pode utilizar qualquer smartphone, seja ele plataforma iOS ou plataforma Android, dentro do veículo, você tem um suporte específico, feito de acordo com regras de segurança, crash test, para não soltar, para não ter nenhum risco. Ele não é conectado no carro por nenhum tipo de fiação, é todo o sino de Bluetooth. Quando a gente olha para a gama do Mobi, a gente coloca muito claro hoje para o consumidor, e falamos isso para a rede, e falamos isso para o mercado e para vocês, que a versão que a gente considera que é a versão foco, é a versão adequada e correta para o uso do consumidor, é a Like. Essa versão entrega o nível de conteúdos, que é o nível de conteúdos esperado já para o consumidor, como um conteúdo adequado e correto para essa categoria. É um carro que possui ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, limpador, lavador do vidro traseiro, o Cargobox, e o banco traseiro bipartido como conteúdo de série. Mas vamos lá. E se o cliente fala, pô, mas eu queria um carro que tivesse uma condição um pouco mais espartano, um pouco mais simples, mesmo a gente sabendo que a versão Like é a versão ideal. A gente dá a condição para ele, e a gente está chamando isso inetitamente no mercado, de desmonte o seu carro. Desmonte o carro. Você monta o carro, é o tradicional, tem um desmonte do seu carro. Você vai ter a condição no nosso Monte o Seu Carro, e aí eu quero falar de preço para vocês, que eu acho a melhor forma de você saber o preço, não é da minha boca, é dessa forma, através da ferramenta que a gente tem no site, você consegue desmontar o carro e fazer um desmonte no Like para a versão Easy On. Como preço, gente, nós falamos aqui a versão Like, mas o que eu aconselho é que você entre no site da Fiat, entre no Monte o Seu Carro do Mobi, brinque com essa condição do Monte, e depois, se quiser e achar necessário, vai no desmonte, e aí você pode pegar e ter uma real percepção do carro que é na medida para você. E o festejado Hyundai HB20 ganhou o motor turbo 1.0 com 105 cavalos de potência. Um foguete para estimular as vendas. Confira. A Hyundai Motor Brasil apresenta o novo HB20 1.0 Turbo, ampliando a oferta de motores da família HB20, que atualmente conta com as versões naturalmente aspiradas de 80 cavalos 1.0 e 128 cavalos 1.6. Trazendo os 105 cavalos de potência máxima a 6.000 RPM e torque de 15 quilos, disponível já a 1.500 RPM, o novo motor combina com alto desempenho, eficiência energética e proporciona aos consumidores do segmento de veículos compactos a experiência de dirigir um carro turbo, aliada à capacidade de transportar cinco ocupantes e suas bagagens confortavelmente. E a equipe do Bahia Motor vai até a cidade de São Paulo, mais precisamente no autódromo de Interlagos, para conferir de perto o lançamento do novo HB20 Turbo. Bom, de turbo tem um motor que já está aqui, quem vai falar com a gente nada melhor do que o Flávio Guarelli. A gente está falando aqui de um motor da família Kappa 1.0, turbo, três cilindros, um motor extremamente moderno que a gente está trazendo agora para o nosso país. Então, esse motor tem um posicionamento intermediário entre um motor 1.0 aspirado e 1.6 aspirado, que nós temos hoje no Brasil. Então, novamente, é um motor com bloco em alumínio, cabeçote em alumínio, uma turbina de baixa inércia muito moderna, um intercooler integrado também ao motor, ajuda muito na eficiência, na redução do consumo de combustível do motor. Então, novamente, é um motor muito moderno que a gente está tendo a oportunidade de trazer para o Brasil. Com o início das vendas previsto para o próximo dia 26, o HB20 1.0 Turbo é 31% mais potente e tem 47% mais de torque quando comparado ao HB20 1.0 aspirado. Em performance, isso se traduz em velocidade máxima de 182 km por hora para o hatch, uma significativa diferença de 13%. A aceleração de 0 a 100 é de 11,2 segundos, 23% mais rápida. Além das retomadas, de 60 a 100 km por hora e de 80 a 120 km por hora, para o sedã, a velocidade máxima passa a 183 km por hora e os dados de aceleração e retomada são similares ao hatch. Mas as semelhanças param por aí. O novo propulsor traz o tubo compressor de geometria fixa, com baixa inércia e turbina de apenas 34 mm de diâmetro. A válvula de alívio da turbina, também chamada de válvula de controle de pressão, e a válvula de alívio do compressor são variáveis e controladas eletronicamente, o que garante o funcionamento suave ao motor que sobe de rotação de maneira constante. Rodolfo Estopa, que é gerente de produto da marca, também falou do novo HB20 1.0 Turbo. Além do motor, o que mais tem de novidade no HB20 Turbo 1.0 para todos os telespectadores aí da Bahia? Bom, a gente está oferecendo, a gente já veio um muito forte lançamento, lançou o Turbo 2015, a versão hatchback, o novo HB20 hatchback, lançamos o sedã, o aventureiro, depois lançamos a versão R-Spec, e agora a versão 1.0 Turbo. Então são as versões que existem hoje na gama, nós estamos oferecendo um motor adicional para esse cliente. Então o cliente que, hoje nós temos a opção de 1.0 de 80 cavalos e o motor 1.6 de 128 cavalos. Então a gente tem um espaço grande de 48 cavalos no meio, nós estamos colocando nesse espaço esse motor 1.0 Turbo de 105 cavalos. Outra curiosidade de todos os telespectadores e ouvintes do Bahia Motor é, será que esse motor só vai ficar no HB20 1.0 ou pode expandir para outros modelos? Futuramente a Hyundai pode também implantar esse motor em outros veículos. Então hoje nós estamos lançando esse novo motor no HB20 hatch e no HB20 sedã, nas versões Comfort Style e Comfort Plus. Nada impede que no futuro nós ofereçamos esse motor em outras versões e outros modelos, mas hoje a oferta inicial é essa. E agora nós vamos fazer um teste drive aqui no novo HB20 Turbo motor 1.0. Estou aqui com o meu instrutor, G. Lopes. Nós vamos dar uma volta, nada mais, nada menos que no autódromo de Interlagos e você vem de carona com a gente aqui no Bahia Motor. Se liga aí, vambora! Terminamos o nosso teste e aí, G. Foi bem? Me saiu bem? Piloto de fuga isso aí, hein? Parabéns! Valeu, G. Gostaram do teste, moçada? Pois é, equipe do Bahia Motor direto aqui do autódromo de Interlagos testando o novo HB20 1.0 Turbo. Que carro, hein? Que máquina! Até a próxima! Tchau, tchau! Valeu, pessoal! Uma grande festa marcou o início da temporada 2016 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra no Circuito de Velocidade na Terra em São Francisco do Conde. Dá uma olhada! Ultrapassagens emocionantes derrapadas eletrizantes e adrenalina em alta até o fim. Tudo isso marcou a prova de abertura da temporada 2016 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra no Autódromo Internacional de São Francisco do Conde. O Bahia Motor veio até São Francisco do Conde conferir a temporada 2016 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. O campeonato será disputado em oito etapas sendo que sete serão no Circuito de São Francisco do Conde e uma no Autódromo Júnior Poleto em Luiz Eduardo Magalhães durante a realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro. A competição foi disputada por pilotos de Salvador, Camassari, Miguel Calmon e Dias Dávila nas categorias Turismo, Speed e Kart Cross e estava em jogo os pontos de duas etapas. A programação começou no sábado com treinos livres e oficiais com três sessões, uma para cada categoria. No domingo, o público marcou a presença no Autódromo e ajudou a fazer a Festa da Velocidade. Depois das tomadas de tempo para a formação do grid de largada, os pilotos partiram para as disputas das baterias, levando o público com emocionantes disputas. E eles contam como estavam as expectativas para a prova. Expectativa é boa, agora o carro tem aquecido bastante e eu não sei como é que vai ser, vou ter que trocar radiador e eletroventilador, mas o carro está andando bem. A expectativa nossa é muito boa, até porque essa pista eu já conheci no final da temporada de 2015 e gostei muito da pista. A gente está para fazer a nossa parte, contribuir para que o evento, que o esporte aconteça da melhor maneira possível, que isso é o nosso desejo. O secretário de obras de São Francisco do Conde, Rui Barbosa, falou da emoção que estava sentindo ao ver o sonho se tornar realidade. É muito gratificante, a gente que sonhou isso há um tempo atrás, vendo isso no papel e hoje, vendo isso em realidade, é muito importante para a gente, está certo? A gente entende também que não só a pista do barro, mas a pista de arrancada, o cartódromo e o autódromo internacional de São Francisco do Conde, ele vai ser uma realidade. Assim como nós transformamos isso em realidade, nós vamos estar transformando todo o complexo automobilístico aqui para que em um determinado tempo a imprensa nacional venha aqui nos cobrir num evento muito bom. Presente no evento, o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, falou da importância do autódromo para o município. É um projeto que estava aqui no papel, nós estamos retirando esse projeto de papel, que é um projeto muito importante para a nossa cidade, onde vamos incentivar o turismo, não só da nossa cidade, mas de toda essa região aqui. ele vai trazer emprego, renda para o nosso povo, como agora mesmo a praça de limitação ali está composta de pessoas daqui do município que estão já ganhando o seu dinheirinho. É um projeto muito importante que nós fazemos, depois tem o cartódromo que estamos atrás do recurso, procurando investidores e procurando parceiros para poder botar esse projeto para frente. Para a nossa cidade vai ser uma coisa muito importante. grid formado, motores roncando e a bandeira quadriculada pronta para dar a largada. E aí, Bia, conta pra gente. Chegou o momento mais aguardado do campeonato baiano 2016 de velocidade na terra. Os carros já estão prontos para dar a largada, muita emoção e adrenalina. Música As provas rolou até as 16 horas, quando aconteceu a premiação com a distribuição dos troféus aos vencedores. Música Na primeira bateria da categoria, Jackson Sodré subiu ao degrau mais alto do pódio, seguido de Hamilton Santos e Flávio Estrela. Uma vitória na primeira etapa, na segunda etapa, infelizmente, na reta oposta meu carro faltou freio e eu bati no barranco e capotei. Mas estou feliz, estou bem, início de campeonato é assim mesmo. Agora é consertar o carro e ir para a próxima. Na categoria Speed, o primeiro lugar ficou por conta de Reinaldo Lucas, o segundo por José Nunes e o terceiro com Jorge Senna. Pela segunda vez aqui em São Francisco do Conde terminando em primeiro lugar, com a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Romero Sampaio ocupou o primeiro lugar na categoria Kart Cross, seguido de Ramon Alves e Alberto Carvalho, que foi representado pelo piloto Saulo Pessoa. Mais uma vez, primeiro lugar, eu sou atual campeão baiano em 2015 e agora estou correndo atrás do bicampeonato em 2016. Vamos, pé no fundo que vai dar tudo certo. Na segunda etapa da prova, Flávio Estrela ocupou o primeiro lugar na categoria Turismo e o segundo lugar ficou por conta de Leonardo Gonzato e Ekeldamaceno no terceiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, segundo meus patrocinadores, depois a FAB, a Prefeitura de São Francisco do Conde, a minha esposa, meu filho, meus familiares e dizer que amo isso aqui, amo correr e líder do campeonato e vamos para frente, vou para cima. Na categoria Speed, Reinaldo Lucas ocupou o primeiro lugar, José Nunes ficou em segundo e André Martins ocupou a terceira ocupação. Na categoria Kartcross, o primeiro lugar ficou para Romero Sampaio, o segundo com Ramon Alves e o terceiro para Saulo Pessoa. O público compareceu em bom número, até mais que nós esperávamos e assim, a felicidade do professor Francisco do Conde hoje é completa. Esse esporte caiu na graça deles e podemos dizer que hoje São Francisco do Conde é a cidade do automobilismo da Bahia e será muito mais quando chegarmos às outras estruturas, os outros projetos que vêm pela frente. O investimento que está sendo feito aqui já está dando retorno a nível de empregos diretos e indiretos. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito e tem privilegiado aos cidadãos de São Francisco do Conde. O Campeonato Baiano tem a organização do Clube de Automobilismo da Bahia com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia, além da Confederação Brasileira. O patrocínio é do governo do estado da Bahia através do Faz Atleta, da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas não se esqueça que estamos nas redes sociais, como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook. estamos aguardando com o maior prazer vocês lá para conferir todos os programas online e também para dar suas sugestões e críticas. Semana que vem, como sempre, eu te espero aqui, hein? Tchauzinho! 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 Tchauzinho!